o salve galerinha todo mundo tranquilo já para trás algumas pessoas procuraram a perguntando como que compartilhava a internet do celular né da 4g 3g e tal para outros dispositivos para um celular no caso mas para celular tablet computador o que for tá eu vim aqui em configurações e vou ver aqui conexões e aqui tá o que acontece pessoal se vocês querem compartilhar eu só vou falar algumas coisinhas antes via de regra vocês pagam por um pacote de tantos gigas vamos dizer assim assim então vocês têm uma uma quantidade limitada de dados que vocês podem gastar no mês semana não sei qual período de tempo não tão cuidado porque a maioria dos dispositivos pensa que quando você tá na wi-fi ela é ilimitada e começa a fazer atualizações dentro das rotinas em segundo plano que podem gastar a sua internet tá então é com isso em mente vamos agora fazer você já sabem que o que isso pode gerar gastos adicionais para vocês é eu tô com o android 9 tava mostrar para vocês aqui status software eu tô com android 9 aqui né então acontece que a interface pode ser diferente do meu para outros inclusive marca também tá tô com Samsung na mão então é tenta mais ou menos procurar isso por aí no seu telefone o nome vai ser parecido ou igual tá aqui dentro de conexões né eu vim aqui aqui é o menu de configuração todo aqui em conexões eu vou procurar aqui agora roteador wi-fi e ancoragem tá aqui dentro é vocês podem ver que a gente tem aqui algumas algumas opções 3 você pode compartilhar sua wi-fi sua internet né 4g por wi-fi bluetooth usb via de regra o melhor e mais fácil é o wi-fi para você compartilhar é só vir aqui agora e ativar tá deixa eu voltar ali que eu quero mostrar não vai mostrar mais bom problema não só vir aqui ativar bom mas e aí legal agora só pegar o telefone conectar é a tá qual wi-fi não sei qual a senha também não não sei então agora a gente vai saber que é o principal motivo do vídeo é isso é saber qual é a wi-fi né o ssd o nome e a senha do que você tá criando tá bom aqui cliquei ó vou fazer mais uma vez cliquei aqui para vocês em qualquer lugar aquele quadradinho pelo menos o meu é assim e tá aqui ó é tá ativado aqui em cima né é o nome você vai vir aqui nesse canto campo colocar o nome que você quer quer salvar pode pôr o que vocês quiserem a senha também põe o que vocês quiserem tá e compartilhamento de wi-fi e o que é isso não sei e aqui embaixo né dispositivos conectados vão aparecer os dispositivos que vão conectar nosso wi-fi agora eu vou coletar por exemplo meu notebook tá aqui na minha frente só para testar só para vocês verem conectar aí deixa eu procurar aqui ele achou um tá me pedindo a senha ou não acho que já tem a senha salva nesse notebook sim olha só e apareceu aqui um dispositivo né se você vier aqui você pode dar um maisinho e trocar o nome dispositivo para você identificar quem é tá quer dizer que é o nome que ele tem na rede então por é isso que já tá assim mas tá aqui eu tenho ip dele o endereço mac tempo de conexão e tal e é isso aí se eu vim aqui agora e desconectar desconectei sumiu dispositivo a eu quero agora tirar isso aqui vem aqui desativo mas toda vez que eu for fazer isso eu tenho que vir aqui eu tenho que fazer desse jeito tem que andar na stand menu não não tem aqui na nossa barra de notificação também mudou um pouquinho para a minha versão do Android mas eu acho que a maioria dos telefones já tem isso hoje com esse tanto de ícone aqui eu tenho que tocar também o skin tá do meu do meu telefone pessoal depois que atualizou ficou bem impossível de se enxergar nem eu tô enxergando essas bolas brancas direito mas enfim eu venho aqui procurando por algum lugar por onde tá né na minha notificação mais uma vez né tava aqui eu vou abaixar a notificação abaixo mais uma vez para mostrar os ícones atalhos que eu tenho e aqui ó roteador wi-fi ó liguei ele agora já vai ligar como eu já configurei uma vez o meu nome a minha senha eu não preciso fazer outra vez não precisa fazer de novo mais é só uma vez você configurar aquilo configurado uma vez já vai aparecer sempre entendeu então tá aí para vocês é bem simples assim esse é um vídeo curtinho hoje e eu espero que tenha ajudado vocês pessoal até a próxima bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para a gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixe um comentário aí para a gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do PDF então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal